As exportações do agronegócio mineiro não param de crescer e registraram um novo recorde. Acompanhe. As exportações mineiras do agronegócio somam 12 bilhões e 900 milhões de dólares, com crescimento de 49,2% no valor, no período acumulado de janeiro a outubro, e registra um novo recorde histórico. O valor supera o resultado obtido em 2021, que era de 10 bilhões e 500 milhões de dólares. Mais uma vez, o agro mineiro mostra seu potencial e sua importância para a balança comercial de nosso estado. De janeiro a outubro, as exportações do agronegócio em Minas somaram cerca de 13 bilhões de dólares, registrando um crescimento superior a 49% e um novo recorde histórico em Minas Gerais. O valor mantém a trajetória de crescimento que é observada nos últimos meses e supera o resultado obtido em todo o ano de 2021. Isso já havia sido o melhor da nossa história. O bom desempenho também foi verificado em relação ao volume embarcado, que alcançou 11 milhões e 800 mil toneladas, com crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Os bons resultados só são possíveis graças à organização, graças à profissionalização do nosso setor produtivo. Isso se traduz principalmente em incremento nas divisas do Estado, criação de renda, criação de emprego e projeção internacionais dos nossos produtos nos mercados externos. Segundo a Secretaria de Agricultura, os produtos mineiros foram enviados para 172 países. Os principais destinos foram China, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Bélgica. O principal produto da pauta de exportações do Estado é o café, que alcançou uma receita de 5 bilhões e 600 milhões de dólares, um crescimento de 63% no valor. O café mineiro foi enviado para 84 países, liderados por Alemanha e Estados Unidos. Ainda segundo dados da Secretaria, o Complexo Soja obteve receita de 3 bilhões e 300 milhões de dólares, com embarque de mais de 5 milhões de toneladas. O crescimento é de aproximadamente 53% no valor e 14% no volume. A soja mineira foi destinada a 41 diferentes destinos. Entre os principais, destacam-se os países asiáticos, como China, Tailândia, Irã e Taiwan. O setor de carnes também acompanha um cenário positivo, com embarque de 356 mil toneladas e receita de mais de 1 bilhão de dólares. Todo o setor, incluindo as carnes de frango, bovina e suína, representou 11,6% do valor total da pauta exportadora. A Secretaria de Agricultura segue trabalhando junto aos produtores rurais de Minas Gerais para que o agro em Minas siga fortalecido e avançando cada vez mais.